Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução desta questão do integrado do Rio de Janeiro que diz o seguinte Abaixo é apresentada uma reação química onde os compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte, ou os compostos orgânicos 1, 2 e 3, eles pertencem respectivamente ou seja, nesta ordem 1, depois 2, depois 3, as seguintes funções orgânicas. Aqui nós temos uma carboxila, que é um carbono ligado a uma hidroxila e ligado a uma carbonila. Sempre que a gente tem C dupla OH, a gente tem um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. É só você analisar esse pedaço da estrutura. Se ele aparecer em uma molécula orgânica que você está analisando, C dupla O ligado a esse OH é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um carbono saturado. Esse carbono só faz ligações simples e está ligado diretamente a um grupo hidroxila. Quando o OH, essa hidroxila, estiver ligado a um carbono saturado, a gente tem uma função orgânica chamada de função álcool. Então, se você tiver um carbono que faz uma dupla ligação, é insaturado, ligado ao OH, não é álcool. Aí já a função é nol, que é uma outra função. Aqui eu tenho C dupla O ligado a um O, só que ao invés de ter o H, como era o caso do ácido carboxílico, eu vou ter outro carbono aqui. Na verdade, neste caso, uma cadeia carbônica. Mas analisando apenas este pedaço, você percebe que você tem uma outra função orgânica chamada de éster. Um éster é um derivado do ácido carboxílico que é formado a partir dessa reação que nós chamamos de reação de esterificação, onde um ácido carboxílico, ele reage com um álcool para formar um éster e liberar uma molécula de água. Beleza? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!